Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Tá querendo jogar Tibia e não sabe qual vocação escolher? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar pra você 5 motivos para jogar de Druida. Fala aí, Tibianos. Eu sou o Renan, do GM Tibia, e eu decidi apresentar as vantagens das vocações, mostrando o atual cenário de cada uma delas. Esse é o último vídeo da série, estrelando o mago da natureza Tibiana, o Druida. E atenção, esse é um conteúdo gratuito, mas dá um trabalhão pra fazer a edição e a postagem. Então fortalece qualquer inscrição e deixa aquele like. Dessa forma, você está ajudando a comunidade tibiana a crescer. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos direto para o motivo número 1, que é... É uma das vocações mais valorizadas no Bazar. O Bazar realmente revolucionou a forma de olhar os personagens do Tibia. Desde sua criação, o Bazar já movimentou milhões de Tibia Coins, e hoje seu personagem pode valer dinheiro de forma legal. E em se tratando de valores, o Druida é um personagem muito valorizado dentro dos leilões tibianos. Quando se pensa em começar um personagem do zero sendo mage, visando a valorização do personagem, não existe escolha mais certeira que o Druida. Um Druida ruchado pode custar verdadeiras fortunas, mesmo sem acessos ou quests relevantes. E a diferença é visível quando você compara com o irmão dele, o Sorcerer. Quer começar um personagem do zero e ter um ativo valioso nas suas mãos? Escolha o Druida e aproveite a valorização dessa vocação. E vamos para o motivo número 2, que é... É a única vocação capaz de dominar a cura e ainda aplicar danos poderosos. É fato que os Druidas não têm tantas magias de ataque relevantes quanto o Sorcerer. No entanto, o Druida consegue ser muito útil com as magias de gelo e terra, além, é claro, das runas. Em certas ocasiões, dependendo da fraqueza dos monstros, o Druida consegue ultrapassar o Master Sorcerer em questão de dano. É claro que esses casos são pontuais, mas eles ainda existem de fato. Além disso, não podemos deixar de falar que o Druida é o único capaz de curar os outros personagens de forma eficiente e rápida. O Druida com o Exura-seo, o Exura-Gramas-Race e o Exura-Gran-seo é capaz de manter outros personagens vivos de forma extremamente eficiente, tornando-se uma peça fundamental em quests, posses ou mesmo em caçadas em grupo. Quer ser o motivo de funcionamento de boa parte do Tibia? Escolha a vocação Druida e aproveite as vantagens ao seu favor. E agora vamos para o motivo número 3. Mas antes eu gostaria de lembrar vocês que o nosso clube de membros do canal GM Tibia está ativo e bombando. Temos concursos de sorte mensais de 250 Tibia Coins para todos os membros Tibiano Gold ou Superior. Vai ficar de fora dos concursos de sorte? Tenho certeza que não. Então, clique aqui embaixo e torne-se membro Tibiano Gold ou Superior e cruze os dedos. Bom, o motivo número 3 é É a única vocação capaz de usar a Paralyze Rune. A runa de Paralisia é uma das runas mais interessantes do jogo. No lançamento da runa, a mesma poderia ser usada por qualquer vocação que tivesse o Magic Level superior ao 18. Acontece que a Sipsoft modificou muito essa runa durante o tempo, mudando inclusive o cooldown dela, que passou de 2 segundos para os atuais 6 segundos. Além disso, ela também mudou a possibilidade de ser usada por qualquer vocação, tornando ela uma exclusividade dos Elder Druids. As mudanças nessa runa foram tantas que essa é uma das poucas runas que precisam de mana para poderem ser lançadas, com o custo de 1.400 de mana para cada utilização. Para quem não entende essa runa, eu vou fazer uma explicação básica. No Tibia, você só consegue se curar estando em um SQM do jogo. Caso você esteja caminhando entre dois SQMs, você só consegue se curar quando chegar 100% ao SQM de destino. Ao receber o ataque de uma runa Paralyze, você fica extremamente lento, de forma que sua passagem de um SQM para o outro demora muito, o que faz com que sua cura também demore muito. Dessa forma, o personagem que recebe o ataque dessa runa fica sem defesa por alguns segundos, se tornando presa fácil para um PK ou mesmo em uma guerra. Quer ser o único capaz de usar essa magia poderosa? Seja druide e aproveite essa vantagem. E falados os motivos 2 e 3, vamos para o motivo número 4, que é muito relativo a esse 2 e 3. O motivo é... É a principal vocação nas guerras tibianas. As wars no Tibia movimentam muito dinheiro dentro do jogo. Acontece que não se ganha guerras no Tibia sem os druidas. Como falado no motivo 2, os druidas são capazes de manter personagens vivos com suas curas e também desferir danos significativos, sejam com runas, seja com magias instantâneas. Durante a guerra, você consegue vencer batalhas memoráveis se estiver com o time certo de druidas na sua equipe. E além do motivo número 2, temos também o motivo número 3 como arma. A magia Paralyze pode ser capaz de derrubar personagens com levels altíssimos, simplesmente por não poder dar reação a eles enquanto eles se movem. Um passo em falso com Paralyze e você pode ir direto para o templo. Tudo isso também pode explicar o falado motivo número 1, onde os personagens são mais caros no bazar. É fácil perceber o motivo dos druidas serem mais caros nos leilões da CIP. Basta ver a importância dessa vocação dentro do jogo. Quer se tornar o terror das guerras tibianas? Seja druid e aproveite essas vantagens. E agora vamos para o quinto e último motivo. Mas antes eu gostaria de pedir sua atenção para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. E ativa mesmo o sininho, porque eu ainda vou fazer muitos vídeos como esse. Então, já clica no sininho para receber tudo. Além disso, deixa aquele like para mostrar ao YouTube que esse conteúdo é relevante para a comunidade tibiana. Já deixou aquele joinha? Então vamos para o quinto motivo. E o quinto e último motivo é o druid trabalha muito bem em duo ou em PT. A importância dos druids já ficou muito clara nos últimos motivos. Por ser uma vocação muito relevante no jogo, o druid é indispensável em quase tudo no tibia que não dá para fazer solo. Todas as hunts em PT só funcionam com druid, o que torna essa vocação uma das mais requisitadas para caçar em quatro vocações no tibia. Outra situação extremamente interessante dos druids é que eles compõem o duo mais importante do jogo, a dupla druida mais Knight. Essa é talvez a dupla mais eficiente do jogo, afinal, ela junta a vocação que mais é capaz de receber danos com o curandeiro tibiano. Juntos, o druida e o Knight conseguem fazer caçadas que dão boa quantidade de XP, lucros bastante consideráveis, e contam com a facilidade de não precisarem encontrar uma PT completa toda vez que forem caçar. Além disso, os druidas trabalham muito bem com o Sorcerer, como é o caso dos top levels do tibia atualmente, Bobeck e Goraka, que são Elder Druid e Master Sorcerer, respectivamente. O druida é uma vocação tão interessante para duos que já vi druids com paladinos fazendo boas duplas e fazendo muita XP hora. Quer facilitar sua jogabilidade com o grupo, seja em dupla ou mesmo em quatro? Aceite a natureza e escolha o druida como sua vocação. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo qual vocação você mais curte jogar. Comenta mesmo que eu vou responder todo mundo. E já fizemos vídeos mostrando motivos para jogar com K'Night, Paladin e Sorcerer. Eu vou botar alguns desses vídeos aqui na tela. Dá uma olhada na sua tela e escolhe qual vídeo de outra vocação você quer assistir. Clica aí! Garanto que vai valer muito a pena. Um forte abraço do Renan do GM Tibia e valeu!